Parabéns, parabéns ao grande amigo Bruno, aos seus mais competidores, boa noite, pessoal de Sérgio Tamate, boa noite a todos os amigos de Santo Neve, três corações de toda a região, a partir de agora, continua a terra tremeira nas emoções do rolê leitão. Vem agora na primeira rica do Corado, na bandeira esquerda, convido o munhadeiro de Anguíder, Paulino, munhadeiro rei pro seu Deus de Guilherme, trabalhando todo o justiceiro, é igual da equipe de rodeio fora da lei, a minha primeira da noite. Parabéns, parabéns ao seu Deus de Guilherme, trabalhando todo o mundo, a minha primeira da noite. Parabéns, sim, desce o munhadeiro John Lineker, como é que está ele, Bruno? É meu compadre colorado, boa noite, está aí o John Lineker, ele está na nova posição, com 50% de aproveitamento, e pega o touro justiceiro da folha da lei, um animal difícil de ser domado, e o Elton mostra os detalhes pra gente, ó. Ele segura a corda americana ali, e o segundo pulo já sai fora de postura e de posicionamento. E o touro quebra a paleta, inverte sentido, exatamente ali, ó, ele tira totalmente o foco, e infelizmente, John Lineker, hoje é o Leão. Beleza, olha, quero agradecer de coração o pessoal que já comprou o nosso CD MP3 ali, o Gabriel que é aquele garoto ali, que é com colete amarelo ali, fazendo auxiliar difícil, a gente agradece de coração, né, que está ajudando ele também, juntar o dinheirinho pra estudar a final de contas, né, estudar, comprar as coisinhas dele lá, beleza? Estou obrigado a quem quiser comprar, dois CD, mais de 250, a música ali no caminhão de som daqui a pouquinho, por apenas 10 reais. Hoje é a última noite de rodeio, da punta agora, vem iniciar essas sériões! E aí, lá, mais uma vida de São Paulo Camargo, e nós estamos os melhores competidores do rodeio brasileiro, vem o elemento de sete meninos! Ele é o procedente de mãozinha, o povo trabalha no todo atrevido Ele é o irmão da equipe de Rudeim das Irmãs É todo atrevido em contos de heróis O boiado é ele ao topo ático Ele não exerce, você é bom, você não, não, você é feio Oh Diego, um pouquinho do grave pra mim, chega um pouquinho mais do médio Tá faltando um pouquinho de brilho pra mim aqui É o irmão do Nizete, me desanulhadeiro de Mons. Paulo Terezão É o curadeiro, o barbá dele é todo atrevido Olha só que linda, linda, cadê o grito do povo, bate palmas É que ficou É o irmão do Nizete É o irmão do Nizete É o irmão do Nizete, o capô, uma soma de palmas comenta Olha só o Nizete, um dos maiores nomes do Brasil Um dos calvois mais constantes dos campeonatos em Sousa Cup Ele que vem até o momento na vice-liderança Era o líder, o boiado passou ele E ele vem com fome, vem consciente de ganhar esse carro E ele anda na quarta posição com 100% de desameitamento E pega o touro atrevido dos irmãos Um animal de pulos variados e ele é bem experiente Montando o joelho, completa a viagem Chega a nota, 79 pontos E pra variar eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada, tô tomando uma gelada Olha só o especial, grande amigo Márcio E também o pessoal do equipe da Praça de Alimentação O pessoal da JPA também é de municipalização Agora tá lindo, tá bonito demais Vem, vem, sai, é a Otávio Diniz O que agora vem na boluteira de número 4 Agora trabalha o menino de São José do Barreiro Vem, 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 vem Vem, 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 vem É, meu compadre colorado Está aí o touro guaiarraba dos irmãos Um dos melhores touros do plantel Dos irmãos sem sombra de dúvida Um animal que apresenta todos os quesitos De avaliação de um touro E está aí o Israel O experiente profissional na sétima posição E ele vem com 50% de aproveitamento Ele acaba perdendo o posicionamento No quarto pulo Infelizmente, sem volta Você acaba se matando ali Aí, parei